E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com mais um smartphone para fazer análise e dar as primeiras impressões Trata-se do Moto Z2 Play, estava esperando esse smartphone chegar aqui em minhas mãos para dar análise para vocês Comentar um pouco sobre ele, então eu já tirei ele da caixa, já experimentei ele por algumas horas, alguns dias Já para rechear os comentários sobre as minhas primeiras impressões com relação ao Moto Z2 Play E eu vou fazer aqui algumas comparações também com relação à primeira geração, né? Para a gente ver o que evoluiu, o que mudou, o que melhorou, o que poderia ser melhorado com relação a nova versão, nova geração Porque a gente sempre espera algo melhor da nova geração de um smartphone, né? Um sucessor Antes de mais nada, deixa eu falar rapidinho o que é que vem dentro da caixa, né? Vem com os guias, manuais de instruções, a chavinha para remover o slot sim, claro, típico isso tem que vir E perceber aqui que ele vem com fones de ouvido bem interessantes, fones de ouvido de ótima qualidade Eu gostei muito desse fone porque eles são diferentes dos que eu já testei anteriormente Tem um formato diferente e encaixa perfeitamente nos ouvidos E enfim, ele vem também com carregador rápido, não pode faltar Um carregador bem interessante, o cabo micro USB Não, na verdade USB Type-C E vem também com aquelas borrachinhas para você mudar aí no seu fone de ouvido e adaptar melhor no seu ouvido No meu só funciona aqueles, os menorzinhos E também ele vem com o snap de bateria, né? Bom, esse powerbank aqui vem com 2220 mAh E, rapaz, melhora pra caramba a capacidade da bateria E o que eu percebi aqui com relação à construção E vamos iniciar falando um pouco da construção do dispositivo, pessoal Podemos perceber que o dispositivo está bem mais fino com relação à primeira geração E foi por isso que foi reduzido aí a capacidade da bateria de 510 mAh Então esse aqui só tem 3000 mAh, a versão, a primeira geração Tem 3510 mAh E um dos motivos que eu acho que a Motorola Que levou a Motorola a diminuir a capacidade da bateria Foi pra deixar ele um pouquinho mais fino Pra quando colocar os snaps Ficar um pouco mais elegante Porque, mano, esse snap deixa ele bem grossinho, viu? É bem estranho Outra coisa que eu percebi também Mesmo diminuindo a capacidade da bateria Deixando o dispositivo um pouco mais fino A protuberância da câmera ficou mais elevada Se comparada à primeira geração, pessoal Eu fiz uma comparação rápida aqui Porque o dispositivo à primeira geração não está nas minhas mãos Mas se na mão de meu colega Então eu peguei pra fazer uma comparação rápida E percebi que a protuberância da câmera está um pouquinho mais saltada Eu não entendo muito por que coloca essa câmera aqui tão saltada Já que o dispositivo não tem um foco especial na câmera, né? Ele não faz capturas extraordinárias E eu também não percebi evolução com relação à câmera da primeira geração Fiz algumas capturas na câmera principal Na câmera frontal Gravação de vídeo também Não percebi nada de extraordinário Até porque também foi diminuído a quantidade de megapixels Agora aqui são 12 megapixels E se a gente ver no Moto Z Play da primeira geração São 16 megapixels Então na qualidade você não vai perceber nada Só quando você aplicar um zoom ali na imagem Você vai perceber um pouco de redução Na qualidade por causa dos megapixels Que foram reduzidos Percebi também que a Motorola colocou aqui um flash dual-tone na parte frontal Eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso, né? Um flash dual-tone na parte frontal Fiz algumas capturas Mas não é algo extraordinário Não faz muita diferença Porque na primeira geração também tem um flash frontal E a diferença maior você vai perceber Quando capturar fotos noturnas, né? Ou em ambiente bem escuro, assim, bem fechado Quando tem um ambiente assim Não faz muita diferença esse flash Continuando falando da sua construção Podendo perceber aqui a tela, né? Que também faz parte da construção E a tela também continua sendo Um AMOLED de 5.5 polegadas E aquela coisa Não tem nenhuma diferença com relação à primeira geração também O hardware dele foi ligeiramente melhorado, né? Agora temos aqui um Snapdragon 626 Que é uma melhoria se comparado ao 625 Que é equipado na primeira geração Então a gente pode esperar o mesmo desempenho Com relação à primeira geração, né? Claro que foi melhorado também a questão da memória RAM Agora tem 1GB a mais na questão da memória RAM Então esse aparelho aqui Por ter um pouco mais de memória RAM Pode responder mais rapidamente aos comandos Outra grande evolução na segunda geração É que agora a Motorola colocou 64GB De armazenamento interno na segunda geração E não aumentou o preço Então você pode comprar a versão aí sem o Snap Por R$1.199,00 Na loja oficial da Motorola Claro que tem algumas promoções em lojas online do varejo Lojas parceiras da Motorola Então você consegue comprar esse dispositivo aqui Por aproximadamente R$1.700,00 A vista no boleto Vou até deixar alguns links aqui dos melhores preços Para vocês aí na descrição do vídeo Se aprofundando agora com relação à câmera Eu fiz algumas capturas na câmera frontal Na câmera principal Gravei alguns vídeos Já vou passando aí para vocês terem ideia do que é que eu fiz O que é que essa câmera pode fazer E aquela coisa, né? A interface da câmera da Motorola É uma das mais simplificadas, né? Tem um modo manual ali Para quem é expert em fotografia Mas eu acredito que a maioria dos usuários Realmente utilizam o modo automático Porque ninguém vai ficar ali Fussando no modo manual Para capturar uma foto perfeita E isso exige uma questão de tempo, né? Um caso específico para fotografia Mas a maioria da galera realmente tira foto É no modo automático No modo leigo Outra coisa que eu esqueci de falar aqui É o sensor de pressão digitais, né? Que também está bem eficiente Está igualzinho na primeira geração Que também é muito eficiente Se é mais rápido ou mais lento É difícil perceber isso Porque em milésimos de segundo É quase impossível perceber A velocidade Se comparado a outro dispositivo Do mesmo nível, né? Finalizando as minhas primeiras impressões Com relação ao Moto Z2 Play, pessoal Vamos reproduzir aqui um áudio rapidamente Para a gente perceber aqui Por que o alto-falante Continua sendo na parte inferior aqui Ou na parte superior Na parte frontal do dispositivo Eu gosto muito quando o alto-falante É na parte frontal Porque eu acho que é o melhor lugar Para se alocar um alto-falante Porque aí fica diferente para você, né? Normalmente quando você colocar O dispositivo numa superfície Você deixa ele Com a tela virada para cima Então fica melhor o áudio aí E não acontece de eventualmente Você tapar o áudio E evitar da reprodução de áudio Sair mais eficiente E aí está, ó Está aí a qualidade bem fiel, né? Reprodução bem consistente E engraçado é que ele não traz Nenhuma tecnologia, né? Do Beatmos Ou coisa do tipo Mas ainda assim O alto-falante é de ótima qualidade Pelo que eu posso perceber aqui Nas minhas primeiras impressões, pessoal Claro que vai ter uma análise aqui Mais aprofundada do dispositivo E enquanto isso Você pode deixar nos comentários Perguntas, dúvidas Com relação a ele E eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Dá um like, favorita Até a próxima Bom pessoal, só mais um toque aí Para quem está comprando o Moto Z2 Play por agora Porque nos meus primeiros dias que eu fiquei utilizando Testando, testando, experimentando o Moto Z2 Play Eu percebi que o aplicativo do Instagram está com alguma falta de otimização para o processador Para o novo processador que é equipado aqui no Moto Z2 Play Que é o Snapdragon 626 É um pequeno upgrade Se comparado ao Snapdragon 625 lançado no ano passado Então vale a pena mencionar Que ele está travando em alguns momentos Na utilização do aplicativo Instagram Nesse aparelho Em alguns momentos aqui Ele trava que é preciso fechar o aplicativo Na verdade Parece aquela tela, né? O aplicativo parou de funcionar Ele fecha automaticamente Aí você volta Ele torna a travar E aí só reiniciando o dispositivo Para o aplicativo voltar a ser utilizado normalmente Depois de alguns momentos Ele volta a travar também Mas isso eu acho que é uma questão de otimização Por parte do desenvolvedor específico para esse processador Enfim, isso pode ser corrigido através de atualização de software a qualquer momento